Fala meu povo! Mas voltamos, eu tiro aqui o meme do esquilinho tomando um susto, assim. É. Vários memes. Na live tem um montão de gente vendo. Agora é só você. Ai, é só você. Loving you. Essa sou eu não sabendo cantar. Esse vídeo é feito especialmente para você que está no carro ou no seu quarto, sem saber o que fazer, neste sábado tardio, pensando, oh Deus, eu já maratonei todas as séries, o que mais tenho? De repente, tcharam, um vídeo na sua timeline. Aê! De nada, de nada. De nada. Derrompemos nossa programação para lhe oferecer este vídeo. Para nada. Que é uma reflexão. Essa semana, você que está aí do outro lado e é muito fã daquele deus da internet chamado Netflix, você recebeu na sua timeline, no seu Instagram, em todos os lugares, todos os perfis de entretenimento que você segue postaram a mesma coisa no mesmo momento e você falou, ok, depois da terceira vez, eu já entendi, depois da terceira vez. Que é o teaser da quarta temporada de Stranger Things. Ei, eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu fiquei um pouco menos feliz que Panda Mendes e vocês vão entender aos pouquinhos porque eu estou um pouco cansada de ser chamada de burra. Oh, como assim? Porque eu acho que é assim, quando você lança uma comunicação geral e você não direciona, você está fazendo com que todo mundo tenha o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, é. Você está entregando a mesma coisa para todo mundo. E aquele teaser me emburreceu um pouquinho mais. Vou explicar ao longo deste vídeo. Sim. Explique. Nesse teaser, a gente, além de ver um trilho de trem, que é importante, Panda vai falar já já sobre isso, porque ele já explodiu a cabeça dele com teoria. Tem várias coisas que acontecem ali naquele teaser. Você vê, no ambiente de neve, a.k.a. Rússia. Todo mundo está falando russo. O nosso querido Hopper, o xerife Hopper, que é uma pessoa que está ali ajudando a cavar o caminho da linha do trem. Exato. Precisava. Acabou o vídeo. Aquela, né? Não, porque assim, gente, vamos lá. Vou alinhar a minha linha de raciocínio, que eu acho que é melhor para todo mundo entender. Qual é a minha irritação? Qual é o tamanho do meu ranço? Aonde ele pode chegar? Vamos ver. Quando lançou, em dezembro, a primeira temporada de The Witcher, a gente viu a primeira temporada em três linhas do tempo diferentes. A gente adorou, é por isso. A linha do tempo da Ciri, a linha do tempo da Yennefer e a linha do tempo do nosso querido Geralt de Riva, também conhecido como Geraldão. Geraldão. Eram linhas do tempo diferentes, momentos diferentes da história realmente, passado, presente e futuro. E a gente ficava tentando entender o que estava acontecendo ali, até que lá pelo quarto episódio a gente entendeu as linhas do tempo diferentes. Inclusive, eu vou deixar a playlist de The Witcher aqui na descrição, para quem quiser ver todos os nossos reviews, que tem um para cada episódio. Então dá para ver a progressão das nossas descobertas. E foi acho que no quarto episódio que a gente descobriu. E aí, quando chegou no final, a gente achou genial aquela narrativa. Somos fãs de Dark. Gostamos de histórias que confundem a nossa cabeça antes de esclarecer, porque a gente acha isso desafiador na hora que você está consumindo um conteúdo. A gente gosta de um conteúdo que nos faça pensar. Eu não sento para descansar. Nem eu. Ah, desculpa. Não. Eu não sento para ver uma série para descansar. Para esvaziar meu cérebro? Não. Para pegar meus neurônios na penceira e fazer assim. Não, isso é impossível. Não, acontece isso aqui na nossa casa. Não, não. Então a gente gosta de conteúdos desafiadores. Principalmente que fazem com que o nosso cérebro seja desafiado. Isso. E que a gente fique tentando adivinhar o final, o que está acontecendo, qual é a narrativa, tem algum segredo, qual teoria podemos fazer aqui. E a gente fica assim o tempo todo. É o nosso estilo de conteúdo. E eu vou dizer a vocês agora uma coisa que é bom ficar martelando na mente de todo mundo. Eu não estou dizendo que somos mais inteligentes que ninguém. Eu estou falando que nós temos um gosto por um determinado tipo de conteúdo. E esse gosto é nosso, particular. Se você compactua desse mesmo gosto que a gente, tudo bem. Se você não compactua, tudo bem também. É, até porque aqui no nosso canal a gente faz muito conteúdo sobre esses tipos e estilos de conteúdo. Sim. E não somos um canal com 40 milhões de pessoas sendo seguidas, certo? Exato. Nós sabemos que o tamanho do nosso público não é de totalidade. Não é todo mundo. É. Não é para todo mundo. O nosso conteúdo não é para todo mundo. Até porque não existe todo mundo. É. Mas o que acontece? Quando terminou a primeira temporada de The Witcher, existiu uma repercussão negativa dessas linhas do tempo na primeira temporada da série. Ah, é verdade. Muita gente falando na internet. É, muita gente dizendo que as timelines não eram compreensíveis e tudo mais. As pessoas reclamando, reclamando, reclamando. Reclamaram tanto que a Netflix falou, tá bom. E foi literalmente assim, gente. Ela não pretendia fazer isso há muito tempo porque a gente presta atenção nas coisas. Ela pegou e falou assim, tá bom. Já que vocês não estão entendendo a linha do tempo, toma aqui um infográfico para vocês entenderem. Ela desenhou, para quem não estava entendendo. Ainda assim, as pessoas insistiram na reclamação. Falando, ih, não gostei, muito chato. Infográfico, eu preciso estudar para entender a série? Chato, não quero. Gente, é tão legal quando tem infográfico. Mas tem gente que não gosta. Tudo bem. Aí, a showrunner da série teve que vir a público dizer para todo mundo que, mesmo com aquela primeira temporada, com diversas linhas do tempo, era para todo mundo ficar tranquilo que a segunda temporada não teria essa linha do tempo bagunçada. E ela só verbalizou isso porque as pessoas insistiram muito na reclamação. Nossa, devia estar chato. O Twitter dela devia estar um porre. Mas ela não precisava vir a público dizer isso porque a primeira temporada termina com as linhas do tempo se encontrando. Né? Então, era mais do que óbvio que, na segunda temporada, todos os personagens estivessem juntos. É. Mas, ainda assim, ela precisou verbalizar isso por uma questão de continuar engajando um público para assistir a série. Porque as pessoas estavam dizendo que não iam assistir porque era muito confuso essa série. Cara, eu não estou entendendo esse medo das empresas de agraciar o fandom. Eu não estou entendendo porque, cara, o fandom é legal. É. Mas ele tem que ser respeitado friamente como se fosse dono daquele negócio. Não. Eu acho que quando você tem um projeto e você planeja esse projeto... Você é o dono dele. E você tem uma coerência dentro do que você está criando e você tem um feedback positivo de uma parte das pessoas, acredita no seu projeto, acredita na sua ideia até o final, sabe? Cara, The Witcher foi um fenômeno, mesmo desagradando uma parte das pessoas que não entendeu a timeline. Exato. E estava tudo bem. E aí ela precisou verbalizar isso. Aí o que isso tem a ver com Stranger Things? Muito simples. Terminamos a terceira temporada de Stranger Things sem saber se Hopper estava vivo ou não. Afinal, teoricamente, ele morreu naquela cena que ele estava lá com a Joyce. Ele foi desintegrado. Acabou, abriu o buraco, explodiu o mundo invertido e ele morreu ali junto. Exato. É isso que a história entregou pra gente. Na cena pós-crédito, existiu uma prisão na Rússia com a plantinha Demogorgon e um americano. É, falaram, isso aqui é um americano. É. Aí todo mundo ficou, cara, se é um americano e é o Hopper que morreu, óbvio que é o Hopper. E ele morreu numa situação muito, né, confusa ali, porque ele morreu na absorção da explosão do mundo invertido. A gente tinha a brincadeira de que talvez pudesse ser o pai da Eleven. Exato. E aí tava legal essa teoria, tava legal, tipo, as duas possibilidades eram muito legais. Eram muito boas pra história. E eu acho que faz parte de Stranger Things a gente teorizar sobre aquele universo. Na primeira temporada, todo mundo teorizou sobre a MK Ultra, o negócio dos russos invadindo Hawkins. E o que que aquilo tava acontecendo? A Eleven era uma das crianças testadas no projeto MK Ultra. Que foi na década de 80, na vida real, aconteceu esse projeto. Exato. E eram projetos secretos, com arquivos confidenciais, que depois o governo americano liberou. Existe um imaginário teórico em volta da história de Stranger Things. A gente não pode esquecer que os Duffer Brothers lá, eles são fãs de conteúdo assim. Eles são super oitentistas e anos 80 que mais tem é conteúdo que ninguém explica. É verdade. E eles são fãs disso. É. Na segunda temporada, a gente deu uma caminhada de monstro, de mundo invertido e tudo mais, ainda sem muitas respostas. Porque tinha aquele mundo invertido subterrâneo, aquele monstrão gigante vermelho lá no céu vermelho. A gente ainda ficou com questões. Sim. Na terceira temporada, que teve o grande ataque do shopping e o parque de diversões e tudo mais. E aí a cena pós-crédito, também ficamos com algumas questões. Eleven perdeu ou não os poderes. Por que que tem que responder as questões agora em teaser? Sabe o que parece? A galera... Eu vi comentários assim, ó. Tipo, agora que o Hopper morreu, Stranger Things não tem mais graça. Vou parar de assistir. Então, mas isso não é dar muita atenção pro medo? É. Porque imagina o seguinte. Game of Thrones. Ned morre na primeira temporada. Sim. Ah, não quero mais assistir. E teve esses comentários. Não quero mais assistir porque o Ned morreu. Tudo bem. Você que lute, sabe? As pessoas vão todas comentar de Stranger Things e você desistiu porque um personagem morreu. A vida é assim, gente. Lute com isso, sabe? Agora tem... Assim, eu até entendo. Eu até entendo. Não, eu compreendo a intenção. Aham. Mas eu não corroboro com essa decisão do mercado de entretenimento de apoiar, botar a moedinha no cofrinho do emburrecimento do público. Parece que é isso. É isso pra mim. Mas e se... Aham. Foi uma grande parada. Porque assim, ele morreu e logo em seguida falam do americano. Sim. Lá na Rússia. Então é meio que óbvio que era o Hopper. Sim. Né? A primeira ideia é essa. Mas era o óbvio, ainda em dúvida, que se a gente visse na série ia ser muito gostoso. Mas segue. Aí começaram a teorizar e se não for o Hopper. E aí a primeira opção era o pai da Eleven. E se eles não quisessem que a gente descobrisse isso? Porque ainda pode não ser. Pode. Pode ser os dois. Sim. Pode ser outros americanos. O teaser, que tá todo mundo achando que é a resposta da cena pós-crédito, pode não ser. Né? E eu quero muito que não seja. Né? Já nesse momento eu torço pra isso, pra que não seja. E todo mundo dê com a cara no chão, falando, eita, que não era ele não, é o outro. Aí ó, narrativa. Porque eu vi muita gente falando assim, ah, agora que eles entregaram no teaser que o Hopper ainda tá vivo, com certeza tem algo muito maior que vai acontecer na temporada. As pessoas já criaram essa expectativa agora. E aí que tá, quando você entrega um teaser desse e você responde muito, entre aspas, uma grande dúvida de teoria das pessoas, você abre o precedente pras pessoas esperarem mais de você. ou eles foram muito inteligentes, e eu espero que tenham sido, torço pra isso, ou eles foram muito burros e deram um tiro no pé. E aí Stranger Things vai ser a pior temporada, porque uma temporada tem evoluído a anterior, né? É. E superado, assim, as nossas expectativas, o nosso gosto. Tipo, pode ser que a gente veja uma próxima temporada ruim, porque eles perderam realmente o controle do que é deles. É. Tem gente que acha que essa quarta temporada de Stranger Things é a última. Ninguém falou nada sobre ser a última ou não, mas existe uma teoria de fãs de que Stranger Things termina na quinta temporada e não na quarta, porque principalmente as crianças estão crescendo muito, não são mais crianças. E, por exemplo, o Millie Bob Brown é caríssimo agora, os meninos são caríssimos também, todos eles fazem muito sucesso, então não dá pra você ficar sustentando uma série adolescente que tem muito CGI por muito tempo com crianças que custam 10 milhões cada uma, entendeu? Não dá. Sim. São as crianças que lutam pra arrumar outro emprego. Mas eu não sei, sabe? Eu fico pensando, eu tenho alguns receios, eu confio muito nos irmãos Duffer, sabe? Muito mesmo. Eles não decepcionaram até hoje. Então eu confio neles para que eles não me decepcionem mais. Mas eu fico muito com o pé atrás, com o receio de que o mercado esteja realmente se dobrando pra essa dificuldade opcional dos fãs de não querer pensar quando assiste um conteúdo. E isso a gente tá vendo que existe, tá? Porque a gente fala de muita série assim, que tem essas complicações de narrativa, e a gente recebe muito comentário assim, de gente falando que não gostou porque é muito difícil. A gente recebe comentário. Então é uma realidade. Você vai ver as campanhas, são todas contra séries difíceis e a favor de série fácil. Lock and Key foi assim. Foi. Uma série que muita gente respondeu falando assim, ai gente, quanto a porta, pra que complicar desse jeito? Porque a história é assim. Eu não tô inventando a maluquice das portas. Eu me propus a escrever uma série sobre chaves e portas. Eu não vou fazer uma porta só, sabe? Eu não entendo as pessoas. Caramba, assim, as pessoas se apegaram muito ao Hopper no trailer, né? Só que o mais importante desse trailer não é o Hopper. É o trilho. É o trilho. E aí, com a palavra, Panda Mendes. Cara, se eles precisam... Vamos lá. Existe um mundo invertido. Os russos, eles se interessaram por isso. Existe uma energia que vem de lá, né? Existe toda uma guerra fria que eles tinham acabado de passar nessa época. Então, assim, a Rússia, ela pretende se armar. Ela pretende usar o mundo invertido e os demogorgons como uma arma. Os seres do mundo invertido como uma arma. Se eles estão montando um trilho, não é um trilho de trem pra mim. É um trilho de uma mina. Eles estão pegando alguma coisa de lá. Eu não duvido que eles estejam pegando os ovos de demogorgon que na primeira temporada a gente viu. Até porque no final do terceiro tinha uma plantinha. É, um demogoguinho. Demogoguinho. Demogoguinzinho. Eles estão chocando os demogorgon. E aí, o trilho, escravizando um montão de gente pra fazer o trilho, é pra trazer com maior facilidade os ovos. É isso, gente. Então, ainda tem a teoria... Exército de demogorgon na próxima temporada. Ainda tem a... Não duvido. Ainda tem a teoria de que agora, nessa quarta temporada, a gente vai ver algo semelhante a De Volta pro Futuro, por conta do tempo e do espaço dessa temporada. É porque se você viaja de um ponto a outro muito rápido, você viaja no tempo também. Isso. E aí, tem gente achando que esse trilho é pra construir um trem que viaja no tempo. Ah! Então, também rola essa teoria. Enfim, eu só gostaria muito, muito, muito de pedir a todas as empresas de entretenimento, através de pessoas, porque esse vídeo vai... Aprendam com Douglas Adams. Sabe? Não entre em pânico. É, confia no público, sabe? Não se desesperem. Gente, se a gente aqui nesse canal e vários outros criadores de conteúdo e vários outros profissionais de várias áreas fosse parar qualquer ideia e qualquer insight que tem, porque alguém disse que não ia dar certo, ninguém caminharia na humanidade. É. Sempre tem alguém que olha pro seu projeto e fala isso? Não vai dar certo, não. Ok. E aí, deixa eu com a minha luta pessoal de fazer dar certo agora, sabe? Confia no público. Exato. Tem gente que gosta de narrativa inteligente, tem gente que gosta de narrativa complexa, tem gente que gosta de quebrar a cabeça. Me deixa em paz assistindo série difícil. Cara! Sabe? Gente, e assim, não é soberba, porque eu juro que eu gosto de séries idiotas que não acrescentam nada na minha vida de coração. Tipo Riverdale. Gosto mais não. Mas tem umas outras séries, tipo série, filme. Eu gosto de conteúdo que esvazia a minha mente também. Mas se determinado conteúdo foi feito para ser complexo, não facilita ele, sabe? Por favor. Deixa ele complexo. Tem público pra tudo. Você não precisa agradar todo mundo no Netflix. Vamos entender isso? Ai, me cansa. Conta aí o que você achou do teaser de Stranger Things. Fiquei feliz que teve um teaser. Não fiquei feliz com a revelação. Só pra resumir bastante a minha opinião aqui. Panda ficou feliz com o teaser. Não ficou feliz com a revelação. Ficou feliz com o trilho. A revelação pra mim foi o trilho, não o Rupert. Exato. Comenta aí o que você achou. E o que você acha desse assunto também? Você acha que as empresas estão se rendendo a essas reclamações de redes sociais? Ao mimimi social. Ao mimimi social e facilitando a narrativa de alguns conteúdos que por si só poderiam ser complexos, que a gente tem capacidade de entendê-los muito bem? Né? Comenta que eu quero saber a sua opinião. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.